É, vamos falar de João de Deus, que é João, mas é muito pouco provável que seja de Deus. Depois da vinheta. Fala pessoal, João de Deus é um médium famosérrimo que já atendeu diversas celebridades brasileiras e internacionais. Ele atendeu até a própria Oprah. Tem pessoas que vêm do mundo inteiro para se atender com ele e ele está sendo agora acusado de assédio sexual. João de Deus realiza cirurgias mediúnicas e eu não vou falar sobre o caso de assédio dele, mas sobre as cirurgias mediúnicas eu acho que eu posso acrescentar dois dedos de prosa nessa conversa. O Pirula fez um vídeo sobre o João de Deus e eu sou aluno no curso de metodologia científica do Pirula, curso de pensamento científico, que é do Pirula junto com Alberto Delísola, que é uma das maiores, se não a maior autoridade no Brasil sobre hipnose. E o Pirula está agora entrando nesse mundo da hipnose, está convivendo com o pessoal da hipnose e aconteceu um pouco com ele. E o que acontece com muita gente, e em alguns inclusive isso nunca passa, quando a pessoa descobre a hipnose, quando a pessoa já tem um pensamento crítico, um pensamento cético, a hipnose ajuda a esclarecer muitas coisas, aquelas possessões na igreja, as experiências de incorporar, as experiências de regressão, a vida passada, essas coisas são muito bem explicadas pela hipnose. Mas aí pode acabar acontecendo o que acontece com muita gente, que é você acabar botando tudo na conta da hipnose. Você achar que a hipnose explica tudo e tem coisas que na verdade a hipnose não explica. E no caso das cirurgias mediúnicas do João de Deus, meio que acontece isso. Eu até conversei, ouvi a opinião de colegas que estão junto comigo nesse curso de pensamento científico, com o Pirulo e com o Alberto Elísio, que falaram que tudo o que acontece nas cirurgias mediúnicas do João de Deus é pura hipnose. Mas não, pura hipnose não é. Tem truque também, tem mágica. Eu sei que os mágicos odeiam quando chamam as mágicas de truque, mas nesse caso é a palavra essa. A gente pode até dizer que não acontece mágica, mas tem truque. E é sobre isso principalmente que eu vou falar. Bom, primeiro tem que esclarecer que existem vários tipos de cirurgia mediúnica. Existe aquela que a pessoa só faz um passe, apenas faz uma oração, alguma coisa, e alega estar tratando alguma causa. Nesse caso não dá muito para falsear isso daí. Não tem muito como a gente provar que não tem ali a ação de algum espírito naquele processo, naquele procedimento. Tudo bem que quem deveria provar é quem afirma que tem espírito, mas aí não vem ao caso. A gente pode até reproduzir a mesma coisa, provocar as mesmas sensações com hipnose, sugestão, efeito placebo. Mas não tem muito o que falar sobre isso. Se quiser acreditar que tem um espírito atuando nesse processo ali de colocar as mãos, orar, de passar, dessas coisas, não tem muito como a gente contrariar isso. Isso vai dar fé de cada um. Afinal de contas, é o que eu sempre digo, a crença existe para aquilo que não dá para provar. Mas já nos outros casos dá para se provar falso. Um outro tipo de cirurgia mediúnica, que talvez seja o que mais tem aí, é que usa literalmente truques de mágica para simular cirurgias sobrenaturais. A pessoa sangra e o corte desaparece. E a gente usa recursos do tipo bolsa de sangue escondido na mão, essas coisas. Quem ficou muito famosa, na verdade, fazendo isso, aliás, viralizou no YouTube, foi recentemente a pastora Elizabeth, que é aquela que tira o coração de um fiel lá, um coração de boi, ela tira um chicletinho, fala que é tumor, se esconde um pedacinho de carne na mão e aí finge que arrancou um tumor da pessoa. Esse tipo de coisa que usa esses truques mais bem definidos como truque no conceito popular, o que é um truque. E essa daí já teve casos de James Hand, Darren Brown, Chris Angel, vários mágicos conhecidos, reproduziram essas cirurgias aí. É bem óbvio, o que acontece é mais notório os truques. E tem um outro tipo de cirurgia mediúnica, eu citei aqui três, devem existir mais tipos, mas para o nosso argumento aqui, esses três são os mais importantes. Cirurgias que aí acontecem incisões de verdade, perfurações, você coloca objetos no nariz, na orelha da pessoa, tem uma coisa mais física, que é o caso do João de Deus. O João de Deus faz incisões, faz cortes, ele raspa os olhos das pessoas, é um negócio meio assustador. Agora vamos lá, o fato de não ter, usar coisas falsas, tipo uma faca falsa, um pseudotumor, um coração de boi, bolsa de sangue escondido, significa que não existe um truque? Não, não significa. O fato de não ter nenhuma coisa fake, não significa que não tenha um truque ou uma técnica. Engraçado que como a mágica popularizou, hoje é fácil você aprender mágica, você tem acesso ao conteúdo de mágica na internet, em vários lugares, então a gente costuma ver uma coisa dessa e dizer, não, isso não pode ser truque, porque a gente pensa que a gente tem um amplo, a gente que eu digo, os leigos, as pessoas de modo geral, não eu que realmente sou mágico, mas as pessoas pensam que elas têm um amplo conhecimento dos limites da mágica, mas não é verdade, tem certas áreas da mágica que estão completamente escondidas do grande público, como o mentalismo e o faquirismo. O faquirismo não é exatamente uma especialização da mágica, como é o mentalismo, mas é no mínimo uma arte irmã. A gente, todo mundo conhece o faquir como o cara que deita na cama de pregos, mas não é só isso, o faquir faz vários truques, várias performances corporais, incluindo aí perfurações, incisões, objetos enfiados no nariz, orelha, engolir espadas, e aí vocês vão ver que as técnicas estão muito próximas dessas cirurgias mediúnicas mais performáticas, que realmente tem incisão, que realmente tem sangue, realmente tem ponto, etc. Mas aí, voltando ao João de Deus. Para começar, essas cirurgias mega performáticas, que furam, que cortam e tal, pelo que deu para analisar nas várias reportagens que eu vi a respeito, eu vou deixar link de várias na descrição, elas são uma minoria na grande multidão que procura ele. A maior parte, provavelmente ele trata só com sugestão, com hipnose mesmo, e é uma pequena porcentagem que ele usa para fazer essa performance. Eu ouvi relatos de que ele usaria leitura fria para fazer adivinhações sobre as pessoas, sobre o estado das pessoas, mas me parece muito provável, pelo que eu vi, que ele use leitura quente mesmo. Ok, vamos explicar a diferença. Leitura fria é quando eu, de fato, não sei absolutamente nada sobre a pessoa, e usando técnicas verbais, eu faço com que aquela pessoa pense que eu sei algo sobre ela, eu vou conduzindo a conversa de modo que eu pareço fazer adivinhações. É uma técnica antiguíssima, é uma técnica de mentalismo, que aí é usada por videntes, cartomantes, charlatões e todo tipo. Já a leitura quente é quando eu realmente tenho acesso a alguma informação daquela pessoa que ela não tem. Exemplos? Tem milhares. Temos, por exemplo, um pastor que foi recentemente pego usando um ponto eletrônico e ele usava as redes sociais dos fiéis para pesquisar a vida das pessoas. Então, enquanto eu estava no culto, ele ia pesquisando pelo nome das pessoas e descobria que fulano terminou com o namorado, que fulano viajou, isso e aquilo. E aí ele usava essas informações para parecer que estava recebendo informações divinas e fazendo ali revelações. Tem relatos de pessoas que vão em cirurgias mediúnicas. Isso não é um relato, isso é uma matéria que foi feita. E as mesmas pessoas, encontram as mesmas pessoas sempre. Então, tem um caso na matéria que foi, se não me engano, ao ar no SBT. E o repórter foi um mês lá, voltou no mês seguinte, depois voltou duas semanas depois e tinha a mesma pessoa lá, infiltrada entre as pessoas, como se fosse alguém que também está procurando tratamento. E a infiltrada ali, ela ia conversando com as pessoas. As pessoas vão contando o que elas estão fazendo lá. E ela ia ir colhendo informações que, posteriormente, ela passava para o médium. Tem também o caso do D.R. Brown, que fez uma experiência. Ele preencheu um nome falso nos pedidos de oração para a igreja. Ele colocou um nome lá inventado. E aí, na hora do culto, o pastor fez uma revelação e chamou ele pelo nome. Mas esse nome era um nome falso que tinha sido inventado ali. Então, os cartões de oração também são uma maneira de a gente pegar a informação da pessoa e depois usar isso como se fosse uma revelação, uma adivinhação. Isso é leitura quente. Outro caso também que a gente pode mencionar, outro exemplo, é que quando a gente vai no centro desse, talvez a gente nem fale realmente nada com o médium, mas a gente sempre fala muito com os obreiros que estão ao nosso redor e dá para tirar bastante informação e ali o médium simular, está adivinhando alguma coisa. Então, o fato é que ele faz sim uma seleção e uns poucos selecionados, ele vai fazer essa cirurgia mais performática com corte, com incisão. Bem, chegando à cirurgia propriamente dita. Com certeza vocês já viram o número da roleta russa, aquele número que o mágico esconde um prego ou uma faca em um copo. Coloca cinco copos, um dos copos tem a faca, mistura e ele vai esmagando e quando dá certo, sobra só o copo que tinha a faca. Esse número é famoso porque deu errado várias vezes e vários mágicos empalaram a própria mão fazendo esse número. Aliás, tem caso até de mágico que empalou a mão do espectador. Graças a Deus! Bem, eu conheço uma pessoa que errou esse número e ela disse, e os que estavam próximos dele também relatam, que não teve quase sangramento nenhum e ele não sentiu quase dor nenhuma. E quando ele chegou ao médico, o médico falou que a faca atravessou em um ponto assim, que não tinha nenhum nervo, nenhum músculo muito importante, eu não sei como bem definir, não tinha muitos vasos sanguíneos e atravessou ali no ponto certo que não causou nenhuma grande lesão. Ele tomou alguns pontos aí e se recuperou muito rapidamente. E o próprio David Blaney, que é um excelente mágico, um excepcional mágico, um dos melhores dessa geração e que também flerta muito com o faquirismo, ele está sempre aí buscando técnicas antigas de faquirismo para enriquecer os números dele. Ele fez um número no qual visivelmente ele atravessa uma faca, na verdade que é uma agulha, de uma ponta à outra da mão, calmamente. E ele realmente atravessa aquela agulha. Não é uma agulha falsa, não é uma mão de borracha, ele realmente atravessa aquela agulha. Tem um outro número que ele faz, que ele costura manualmente a própria boca na frente de todo mundo. E sim, ele realmente costura a boca na frente das pessoas. Ele realmente atravessa a linha, a agulha. É verdade aquilo, não é um truque. Quer dizer, é um truque, mas ele realmente atravessa a agulha. Enfim, vocês entenderam. O que eu quero dizer é que está cheio de técnicas aí para a gente fazer incisões que não sejam perigosas, atravessar coisas, empalar, cortar. E se você usar essas técnicas com inteligência, com bom misancene, parece que está fazendo uma cirurgia mega assustadora. E na verdade não é tão assustadora assim. Dá para você fazer. Tanto que mágicos fazem, faquires fazem. E o médium faz. E não está fazendo nada que é impossível, nada que nenhum performer já tenha feito. Um outro exemplo, são o caso das agulhas. Que as pessoas atravessam aqui, essa região da pele aqui. Você consegue facilmente atravessar uma agulha, sem nenhum sangramento, sem nada. Essa região você consegue atravessar uma agulha, também sem grande sangramento. Tem até gente que fala, vou me colocar em transe, vou entrar no estado aqui, vou fazer uma auto-hipnose mesmo, vou entrar no estado da anestesia e vou atravessar uma agulha em mim. Olha como eu domino meu corpo, não há sangramento. Não, não tem nada a ver com transe hipnótico, não. Não sangra porque realmente não sangra. A agulha não sabe que você está em transe hipnótico. Então você pode atravessar uma agulha nessa região aqui. Não fica tentando fazer isso em casa, mas dá para você atravessar. E não tem grande sangramento porque ali não passa quase vaso sanguíneo. E realmente não sente quase dor porque essa região não é tão sensível à dor. Então não tem nada a ver com a hipnose, com a concentração. Dá para fazer. Tanto que as pessoas fazem, independente de transe hipnótico ou não. Então as incisões, perfurações que o João Lideus faz, seguem essa linha de técnica. Técnicas de faquirismo, de ilusionismo corporal. Então são cortes superficiais, que para quem está vendo talvez assuste, mas que não tem nenhum risco não. E que não é nada que não daria para ser feito, exceto se fosse feito por alguém conduzido por um espírito poderoso que daria para ele o poder de anestesiar a pessoa e tal, tal, tal. Não. Dá para fazer e pessoas fazem em outro contexto, sem alegar nada sobrenatural. É possível que parte das incisões que ele faz sejam realmente, talvez cause alguma dor, algum desconforto. E que o próprio estado de euforia da pessoa, quando vai participar disso, funcione como anestesia hipnótica. É bem possível. Já outras coisas, como a que eu vou reproduzir agora para vocês verem, não precisam de nenhum estado de euforia, nenhuma anestesia hipnótica ou nada disso. Simplesmente dá para fazer, porque dá para fazer. Porque tem uma técnica e ele é expert. Então eu vou demonstrar daqui a pouquinho. Eu vou reproduzir uma das coisas que ele faz, que a gente vê num vídeo e parece chocante. Com base nisso, é importante que vocês entendam que nós não estamos lidando com alguém que acredita naquilo que está fazendo. Ele sabe exatamente dos truques que ele executa. Ele domina perfeitamente essas técnicas. Ele é um performer altamente treinado, que sabe exatamente onde tem que enfiar uma tesoura, onde tem que cortar. Ele não tem a menor possibilidade de ele estar acreditando que realmente está fazendo uma cirurgia mediúnica. Ele sabe que ele está enganando as pessoas. Está fazendo isso voluntariamente. É tão surreal. É como vocês achassem que... Que eu realmente acredito que essas cartas saíram da minha boca. que saíram do meu estômago. Não, não tem como ele acreditar nisso. E não adianta você comparar com pastores que fazem hipnose na igreja e não sabem que estão fazendo hipnose. Porque sim, é possível que um pastor faça uma oração seguindo o ritmo tal e que a pessoa entre num estado hipnótico. Mas ali o pastor só está orando, só está usando a voz dele. Não precisa nenhuma destreza manual, um ponto certo de colocar uma agulha, um jeito certo de colocar uma tesoura no nariz de uma pessoa. Entendeu? É só uma questão de oratória. É compreensível nesse caso. Existem sim pastores que fazem hipnose e não percebem. Agora, nesse caso, não tem a menor chance de ele não saber que ele está fazendo truque, que ele está enganando pessoas. Não tem a menor chance. E uma outra coisa que sempre vão argumentar é que ele atende de graça as pessoas. Bom, primeiro que ele vende um remédio que já descobriu-se não é nada. É puro maracujá. Ele tem até um esquema para a produção desse remédio. Então ele ganha algum dinheiro. Mas não é só isso. Esses caras, eles cobram uma fortuna por atendimentos particulares. Uma fortuna. Não só ele, Uri Geller, Thomas Greenorton e vários outros picaretas aí. Urandir e vários outros ao longo da história aí ganharam uma fortuna fazendo atendimentos. E eles só conseguem cobrar essa fortuna fazendo atendimento por causa desses atendimentos gratuitos que eles fazem e que geram todo esse marketing para ele. Toda essa visibilidade. Então é a mesma coisa você falar que eu estou fazendo uma caridade aqui porque o meu vídeo é gratuito. Aliás, para pensar, todos os vídeos dos youtubers que vocês veem é gratuito. E quer dizer que eles não conseguem gerar lucro com isso? É claro que conseguem. Geram lucro através da fama que conseguem no YouTube, através dos anúncios, através da venda de cursos, como é o meu caso, e por aí vai. Então, vamos dizer assim, que os médiums são os percursores do marketing de conteúdo. Bom, dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Eu sei que é chocante, mas dá uma olhadinha. Bom, eu não achei uma tesoura igual a dele. A dele é aquela mais fininha. Aquela de cirúrgica mesmo ou de cabeleireiro também, aquele estilo. Mas vamos tentar pelo menos com ela aberta aqui se ele consegue fazer uma coisa mais ou menos parecida. Sous-titrage Société Radio-Canada Abertura Você vai ver no vídeo que ele fala Que escorre um líquido branco Enfia uma coisa no seu nariz Que te incomoda E realmente escorre líquido branco E aí eu pergunto pra vocês Se líquido branco é Alternativa A Ectoplasma Alternativa B Catarro É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado E se vocês querem aprender Truques do bem Tem aqui na descrição do vídeo O link pro meu curso De mentalismo No mais, muito obrigado Até o próximo vídeo